Continuando a aula sobre adjuntos adverbiais, nós temos aqui a seguinte frase, amanhã voltarei de bicicleta àquela praça. O que foi que eu disse pra vocês? Eu falei que em uma só frase pode haver a presença de vários adjuntos adverbiais, certo? Então amanhã é um adjunto adverbial de quê? De tempo, tá? Aí qual seria o próximo? De bicicleta. De bicicleta, gente, é adjunto adverbial de quê? Quem acertar ganha um pirulito quando vinha pra escola. E aí? Qual? É o quê? De bicicleta. Você fala assim, voltarei de bicicleta àquela praça. O de bicicleta é uma adjunta adverbial. Mas é uma adjunta adverbial de quê? Tempo? Não, de meio. Como assim? A forma, é tempo é complicado, né? A forma como ele vai chegar à praça. E qual é o último? Lugar. Isso é ligar, lugar. Aí eu venho e coloco. Adjunto. Adverbial de lugar. Então, gente, o que é que esse exemplo, ele mostra pra vocês? Ele mostra que em uma só frase, pode ter mais de um adjunto adverbial. Ok. Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Sim ou não? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou... Agora para a página do livro, tá? Vamos para a página 72. Página 72. Livro de Dado. Página 72. Aqui, na página 72, nós temos... Adjunto adverbial. Você estudou no sétimo ano uma classe gramatical chamada adverbio. Palavra que modifica o verbo, exprimindo a circunstância da ação verbal. Vamos estudar novamente essa classe de palavras, mas do ponto de vista sintático. Ou seja, como ela se relaciona com os termos da oração. Então, vamos lá, meus amores. Alguém pode ler pra mim esse fragmento da ata? Quem é que vai ler? Qual? O fragmento da ata. Exaltou o CNG, dizendo... Vai lá, André. Exaltou o CNG, dizendo ser este um conselho qualificado e extremamente representativo. Saudou a todos, destacando a importância de todos os órgãos e entidades que fazem parte do conselho. Evidenciou-se o desejo de contribuir e aprender, principalmente com os membros mais experientes do CNG. Muito, muito, muito obrigada. Vitor, por gentileza, Vitor, primeira questão. Os termos em destaque têm um comum o sufixo "-mento". No entanto, permitem diferentes circunstâncias. Que informações elas dão no contexto? Ó, vamos lá. Nós temos duas palavras em destaque, que é exatamente... E qual é a outra? Principalmente. Principalmente. Ambas as palavras têm isso daqui, ó. É o que nós chamamos de sufixo. Certo? Mas... Quando eu vou para a classificação desses adjuntos adverbiais, eu classifico como? E aí? Exatamente é de quê? Extremamente, né? Vocês nem me corrigem. Extremamente. Extremamente. Se eu falo extremamente... Isso é extremamente inaceitável. Que tipo? Intensidade. Muito bom ele diga a intensidade. E principalmente... E aí? Modo. Modo. Isso, garoto. Então, aqui, ó. Na primeira questão, você coloca que extremamente é intensidade e principalmente modo, tá? Coloca intensidade e modo. Estão acompanhando? Sim. Sim. Beleza. 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 Número 2. Número 2. Número 2. Natália, tu lê pra gente? Com que palavras no trecho elas se relacionam? Pronto. Com que palavras elas se relacionam? Gente, um adjunto adverbial, ele pode se relacionar com um verbo, um adjetivo e outro adverbio. Intensidade, vou colocar aí embaixo, tá? Pra não confundir. Intensidade. Extremamente. Eu só quero falar intensidade. Extremamente. Se relaciona com quem? Se relaciona com? Apresentativo. Com qualificado, com conselho ou com o verbo ser? Se relaciona com o verbo ser. Eita. De novo. De novo, né? Deixa eu topar alto. Aí temos também a outra palavra, né? Que é principalmente. Que se relaciona com contribuir e aprender. Principalmente. Deixa eu mudar só uma coisinha aqui, tá? Porque aqui é um ponto e vírgula, não uma vírgula. Ponto e vírgula e ponto final. Ponto e vírgula. Esse, vocês irão colocar onde? Esse daqui. Que está em azul. Vou colocar onde? Na primeira ou na segunda questão? Segunda. Isso, segunda. Segunda. Vamos para a terceira agora, tá? Edgar. Edgar não, desculpa. Isaías. 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 Pode ler, Isaías. A terceira questão. Ele está sem áudio. Ele só está escrevendo no chat. Ele está sem áudio? Ele só está escrevendo no chat. Marvin. Oi. Você pode ler a terceira, meu amor, para a gente? Posso. Vamos lá. Aqui, classe gramatical, pertencem as palavras indicadas no exercício anterior. Pronto. Muito obrigada, viu, Marvin? Ó, eu tenho aqui o verbo ser. Eita. Olha eu falando a resposta já. Eu tenho o ser, contribuir e aprender. Eu tenho essas três palavrinhas, minha gente. Elas são classificadas de qual forma? Qual é a classe gramatical delas? Verbo. As palavras são verbos. Ponto. Beleza? Se. 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 Continuando, continuando, quarta questão. Quem pode ler para mim a quarta questão? Bianca, Júlia, Beatriz, Maria Clara, Mariana, vamos participar, meus amores. Professor, eu posso ler de novo? Pode. O texto poderia ser compreendido sem a presença das palavras em destaque? Você lê a próxima, tá, meu bem? Vamos lá. As palavras em destaque são essas daqui. Extremamente e principalmente. Vamos fazer o seguinte. Tentem ler aí, bem rapidinho, o fragmento que André leu, que André leu lá no começo da nossa aula, sem essas duas palavras. Vamos lá. Para ver como é que fica. Se você retirar essas palavras, a frase continuará com sentido. Exaltou, dizendo ser este um conselho qualificado e representativo. Já não falei a palavra extremamente. Vamos lá. Evidenciou seu desejo de contribuir e aprender com os membros mais experientes. Gente, eu li, sim, as palavras extremamente e principalmente. Vocês acham que prejudicou o sentido do texto? Não. Então, eu posso entender sem elas? Pode. Sim. Então, ó, nós vamos responder assim. O texto poderia ser compreendido sem a presença das palavras? Sim. Poderia. Ponto. Final. Orar. Pronto. 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 Agora, número cinco. Marvin? Sim. Lê a número cinco, por gentileza. Qual é a contribuição que essas palavras oferecem ao contexto? Ó, qual é a contribuição? Gente, vejam só. Eu posso optar em não ter adjuntos adverbiais na minha frase, mas essa ausência não prejudicará o sentido do meu texto. Só que, vejam só, quando eu coloco o adjunto adverbial, é como se eu tivesse mais informações. Presta atenção nessa frase agora, que vocês vão entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Vejam. O bebê da professora nasceu. O bebê da professora nasceu. Ponto. Qual é o verbo dessa frase, minha gente? Nasceu. Nasceu. Muito bem, meu amor. O verbo é nasceu. Eu parei a frase aqui. Mas, se eu disser assim, o bebê da professora nasceu, você vai entender? Com certeza. Vai conseguir entender tudo direitinho. Porém, se eu falar, o bebê da professora nasceu ontem à noite. Ó, ontem à noite é um adjunto adverbial de tempo. Mas, a partir do momento que eu coloco aqui, ó, adjunto adverbial de tempo, o que é que eu estou agregando nessa frase? O que é que eu estou... Oi, pode falar. Detalhes. Eu estou atribuindo informações. Eu estou te dando mais informações. Tá certo? Porque, se eu parar aqui, ó, no nasceu, você vai entender. Mas, aqui... Você vai entender muito melhor. Ontem à noite, veja. Veja o que eu vou fazer. Ontem à noite... E saudável. É, deixa eu ver aqui. Muito saudável. Ó, o que foi que eu fiz aqui? Eu inseri o quê? Mas, dois adjuntos adverbiais. Muito é de quê? Muito. Muito é o quê? A palavra muito, ela adjunta adverbial de quê? De intensidade. De intensidade. Intensidade. E saudável, minha gente. E saudável. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu inseri, eu inseri três adjuntos adverbiais. A partir do momento que eu estou inserindo adjuntos adverbiais, eu estou agregando o quê pra vocês? Eu estou agregando informações. Então, eu posso falar, minha gente, que esses adjuntos não são importantes? Eu posso falar não. Não. Porque eles têm, sim, a importância deles, tá? Eles estão o quê aqui? Eles estão agregando na minha oração. Estão agregando na minha frase. Se eu falar assim, os pássaros voam. Ponto. Os pássaros voam. Consegue entender a frase? Sim. Consigo. Mas, aqui, eu tenho algum adjunto adverbial? Não. Não, não tenho. Aí eu faço assim, ó. Os pássaros voam no céu azul. Isso daqui é um adjunto. Mas, que tipo de adjunto? Lugar. Adverbio de lugar. No modo de vocês, na ótica de vocês, a frase, ela ficou mais completinha, ficou mais bonita, agregando informações. Sim. Então, gente, é exatamente isso, tá? O adjunto adverbial, ele é um termo acessório da oração. Porque, por exemplo, um relógio, eu posso estar de relógio e posso não estar com relógio. É um acessório. Porém, ele é importante pra mim, não é? O que é que vocês acham? Vocês acham que um relógio é importante para um ser humano? Sim. Sim. Tá? Então, vamos prosseguindo aqui. Paramos em qual questão? Na quinta, né? Então, na quinta questão, nós vamos responder da seguinte forma. Quinta. Deixa eu até ler novamente, que eu já esqueci. Ó. Qual é a contribuição do adjunto adverbial? Essas palavras modificam as outras, dando mais clareza e ênfase a uma ideia. Isso na quinta questão. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Pronto? Pronto. Todo mundo pronto? Sim. Próxima questão agora. Vamos analisar essa frase aí, tá? Os conselheiros... Os conselheiros... Ouviam atentamente a pauta da reunião. Aí vamos lá. Quem é o verbo, pessoal? Ouviam. Ouviam. Atentamente é quem? Adverbio. É o adverbio. E vou colocar do jeitinho que ele já está colocando, tá? Vou colocar adverbio mesmo. Mas ele também botou a setinha e adjunto adverbal. Adverbial. Adverbial. Vou tentar deixar do jeitinho que o livro deixa. Adverbio. Aí ele bota mais o que aqui? Uma setinha dizendo que é um adjunto adverbial, né? Então, só vou colocar que é adverbial. Pronto. Pronto. Adjunto. Adjunto. Adverbial. E temos a frase de baixo, que fala o seguinte. Cadê? Cadê? Os conselheiros ouviram a pauta da reunião pela manhã. Pela manhã, recebeu qual classificação, meus amores? dá uma olhadinha aí. Locução adverbial e adjunto adverbial. Locução adverbial. Deixa eu começar explicando a vocês a diferença entre locução adjetiva e adjetivo, tá? Gente, uma locução é quando eu, adverbial, uma locução é quando eu tenho o quê? Eu tenho duas palavras, duas palavras com função de uma classe gramatical. Então, ó, atentamente é um adverbio e pela manhã é uma locução adverbial. Agora, por quê? Pela manhã é formada por quantas palavrinhas? Duas. E atentamente? Uma. 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 Então, quando a palavra é formada por duas expressões, eu chamo de locução. Por uma só adverbio, tá? Vamos aos testes. Vamos exercitar. Vou colocar aqui a frase. Deixa eu ver, deixa eu ver. Era uma vez. Era uma vez. Uma menina chamada chapa azul vermelho. Isso aqui, gente, é um adverbio ou uma locução adverbial. Locução adverbial, professora. Por quê? Porque é formado por mais de uma palavra. Certo? E a locução adverbial de quê? De tempo. Era uma vez. É uma locução adverbial de tempo. Vamos lá, para a outra. Você fala assim. Estou morrendo de frio. De frio. É uma locução adverbial ou um adverbio? Locução adverbial. Locução adverbial de quê? Causa. Modo. Modo e causa. Pode ser. Vou colocar causa, tá? Próximo. Viajou. De avião. De avião é o quê? Locução adverbial. De quê? Meio. Meio. Boa, garoto. A última. Amanhã. Irei. Ao. Aeroporto. Amanhã. Locução ou adverbio? Adverbio. Adverbio de quê? Tempo. Certo? Então, a locução são duas ou mais palavras. E o adverbio, uma só. Número seis. Que tipo de informação é dada pelo adverbio e pela locução adverbial? Ó, vejamos aqui. No. Na frase um, nós temos um adverbio. E na frase dois, nós temos uma locução adverbial. Quais são as informações? Tá? Nós temos dois adverbios, né? O primeiro é o adverbio. Qual é o adverbio da primeira frase? De tempo. Não. Qual é o adverbio da primeira frase? Intensidade. Não. Qual é o adverbio da primeira frase? Atentamente. 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 Da ideia de quê? Da ideia de tempo, modo. Modo. Meio. De modo. Isso mesmo. E qual é o outro adverbio, meus amores? Vejam só. Na frase dois, aqui, ó. Eu tenho um adverbio ou uma locução? Uma locução. E a locução adverbial. Qual é a locução adverbial? De tempo. Pela manhã. Dá ideia de quê? Tempo. Muito bem. Vocês estão muito inteligentes hoje. Eu não sei se são vocês que são muito inteligentes ou a professora que é muito boa, tá? Mas vamos lá. Acho que são os dois, né? Os dois. Então, ó. Isso daqui. Isso daqui. Na questão de número seis, tá? Lembrando que existe uma diferença entre adverbio e entre locução adverbial. A locução é uma expressão e o adverbio é uma palavrinha só. Let's go. Copia rapidinho. Eu vou falar lá. Beleza. Eu vou falar. Obrigada. Meu amor, você está vendo a página que eu estou apresentando? Meu amor. A questão do número 7, ela é bem tranquila. Não sei se vocês já deram uma lidinha aí para saber. Pedindo para passar para o feminino. Como é que fica? As conselheiras ouviram atentamente a pauta da reunião. É. As conselheiras ouviram a pauta da reunião pela manhã. As conselheiras ouviu atentamente a pauta da reunião. E a frase de baixo fica. A conselheira ouviu a pauta da reunião pela manhã. Ó, vê só. Nessas duas frases que eu acabei de colocar aqui. Que eu acabei de colocar. Houve alguma modificação no verbo? Desculpa. Houve alguma modificação no adverbio ou na locução adverbial? Não. Não. Então, o que é que isso quer nos dizer? Atentamente. Olha aqui. Que é o nosso adverbio. E pela manhã, que é a nossa locução adverbial. Gente, isso quer dizer que o adverbio, ele é uma classe gramatical. Invariável ou variável? Invariável. Por que ele é invariável? Porque nós mudamos, minha gente, aqui. Do masculino para o feminino. E não houve nenhuma mudança nele. Então, isso nos quer dizer que os adverbios são classes gramaticais invariáveis. Vou colocar aqui. Adverbio é variável ou invariável e por quê? Invariável. Por quê? Quem consegue me falar o por quê? Por quê? Quem consegue me falar o por quê o adverbio é invariável? Porque não sofreram mudanças. Porque não sofreu mudanças. Isso mesmo. Então, vamos para a oitava agora, tá? O adverbio e a locução adverbial sofreram alterações. Sim ou não? Não. Pode colocar aí não, tá? E agora? E agora? E agora? Ela acaba de 11h20, né? Eu nem sei, Vici. É 11h20, é? Ou é 11h20 ou 11h10. Tipo 11h10, acabou. Agora isso. Deixa eu tocar. Deixa eu tocar. Quando tocar, eu vou embora. Esses horários novos me confundem toda. Ó. Reescreva a frase. Os conselheiros ouviram atentamente a pauta da reunião. Substituindo os advérbios por outros advérbios ou locuções advverbiais que expressam. Negação. Então, como é que ficaria, minha gente? Essa frase com um advérbio de negação. Vou fazer com vocês, tá? Os conselheiros... Eu quero um advérbio de negação. Bora? Não ouviram a pauta da reunião. Qual é o advérbio aqui? Não. Não. Próxima. Frequência. A palavra sempre indica a frequência? Sim ou não? Sim. Sim. Aí fica... Os conselheiros sempre ouviram a pauta da reunião. Quem é o advérbio? Sempre. Sempre. Próximo. Tempo. Os conselheiros ouviram a tarde, a noite, pela manhã. Pela manhã, pela manhã, a pauta da reunião. Pela manhã, meus amores do oitavo ano, são locução ou advérbio? Locução. Boa. Boa. Próxima. E lugar? Os conselheiros ouviram de longe a pauta da reunião. Qual é o advérbio ou a locução? De longe. De longe. Ok. Façam aí com muito carinho a nona questão. O assunto é ok? Acharam difícil? Não. Amanhã tem simulado da senhora, né? É? Hoje não? Eu sei que fosse hoje. Hoje é matemática e ciências, eu acho. É ciências. É amanhã. Estudem, viu? Qual é o mesmo assunto? Eu sou simulada. Meu bem. Eu já passei isso faz tempo, viu? Quem foi que perguntou? Foi o Vitor. Procura na tua agenda, Vitor. Eu até dei o visto nela. Vou olhar depois. Então, se você está perguntando hoje, qual é o assunto do simulado, porque você não vem estudando. Olha aí se entregando, ó. Refutado. Hã? Fui refutado. Eu sei qual é o assunto do simulado. Gente, eu não vou passar a telefone para casa para que vocês possam estudar para amanhã, tá certo? Eu vou dar essa colher de chá para vocês, tá certo? Estudem direitinho. Oi? Passa a revisão.